Isaac Newton, o famoso cientista e matemático, além de suas incríveis contribuições para a física e a descoberta da lei da gravitação universal, Newton também era um mestre em guardar segredos. De fato, ele é universalmente considerado como um dos homens mais brilhantes que já viveu no planeta Terra. Ele fez mais do que qualquer pessoa que antes dele tentou fazer. Newton foi, e ainda é, tão respeitado que, em um livro sobre as 100 personalidades mais influentes do mundo, intitulado Os 100 e escrito por Michael Hart, ele ficou em segundo lugar, atrás somente de Maomé, e para o espanto dos cristãos, à frente de Jesus Cristo, que ficou em terceiro lugar. Alguns autores biográficos afirmam que Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, enquanto outros dizem que foi um pouco antes, justamente no dia de Natal do ano anterior. Três meses antes, outro Isaac, seu pai, havia falecido, e para piorar o estado psicológico da mãe, ele teria nascido muito prematuro e pequeno. Sua mãe chegou a comentar que ele poderia caber facilmente em um jarro de um litro. Quando ele tinha por volta de três anos de idade, sua mãe decidiu ir morar com um homem que ela havia conhecido, em um vilarejo próximo. Isaac Junior, então, ficou entre os cuidados dos avós maternos, porque sua própria mãe e seu padrasto, com fundamentos religiosos tão rígidos, não combinaram muito com a natureza do garoto. Newton nunca foi bom aluno, mas as coisas mudaram quando ele decidiu que era hora de ganhar dos valentões, de alguma forma, e já que ele não podia ir pela força, que fosse pelo conhecimento. Ele mudou tanto, que quando sua mãe quis tirá-lo da escola para cuidar da fazenda da família, Deus enviou um santo professor que a convenceu a enviá-lo para Cambridge, onde ele poderia desenvolver suas aptidões. E assim foi feito, graças a Deus, não é? Lá, ele mergulhou nos campos da ciência e da matemática, no lugar dos campos de lírio. Enquanto a maioria dos grandes mestres da história ficaram famosos após a morte, Newton viveu a glória e o glamour em ser uma personalidade famosa em sua época. Ele era considerado uma lenda viva dotada de uma inteligência sobre-humana e que iluminava os recantos mais sombrios do conhecimento humano. Tanto é que Newton foi nomeado cavaleiro pela Rainha Anne em 1705. Esse título foi o que, inclusive, permitiu que o cientista fosse enterrado na abadia de Westminster, local reservado para nobres e membros da monarquia britânica. Os principais feitos de Isaac Newton, aqueles que o tornaram famoso, não só foram publicados em inúmeros tratados e livros científicos e didáticos, como também serviram como base para diversos avanços da humanidade posteriores à sua morte. Era comum ele se trancar e ficar horas e horas em um cômodo da sua casa, o qual ele chamava de laboratório, onde ninguém fazia questão de perturbá-lo. Bom, não deveria ser estranho mesmo ter um renomado cientista em casa precisando de um pouco ou de total privacidade, não é mesmo? Então, os estudos de Newton alteraram profundamente a compreensão da humanidade sobre a vida, sobre o universo e sobre várias coisas. Apenas uma só de suas descobertas teria surtido bons frutos em sua carreira. Ele teria entrado para a história como um dos cientistas mais importantes da época, de qualquer forma. O fato dele ter feito tudo o que fez é o motivo de Newton talvez ser considerado o cientista mais importante de qualquer época. E assim ele foi visto durante os 200 anos após sua morte. Aliás, a longevidade parece não ter caído bem para Newton. O fato é que durante sua vida, o cientista fez diversos experimentos, entre eles metais pesados como mercúrio, arsênico e chumbo. Diz a lenda que ele chegava a ingerir pequenas quantidades só para saber que efeito colateral poderia sofrer o corpo. É claro que com o tempo e o enfraquecimento natural do organismo, isso não poderia dar outro resultado, não é? Que Newton ficou extremamente doente, disso não há dúvidas. Segundo seus biógrafos, ele pode ter sofrido da síndrome de Asperger, algum tipo de transtorno bipolar, depressão ou até esquizofrenia. Sabe-se que 18 meses antes da sua morte, ele lutou contra a insônia, tinha constantes confusões mentais, tremores, delírios paranoicos, lapsos de memória e problemas digestivos. Somente pouco mais de 200 anos após sua morte que o verdadeiro Isaac Newton ficou conhecido. Tudo porque um homem chamado Gerhard Vernon Wallop, mais conhecido como Nono Conde de Post-Month, apresentou um lote de milhares de páginas escritas pelo próprio Isaac Newton ao leilão da Sotheby's, em 1936. E mais, muito de sua reputação, em certos meios, chegou a ser abalada pelo que foi revelado. Bom, para entender melhor, é preciso saber que Newton morreu sem dinheiro, e a única coisa de valor que teria deixado para seus parentes foram seus manuscritos. Ao todo, dizem ser milhares de páginas contendo mais de 10 milhões de palavras, divididas em grupos de anotações de suas experiências. Todas elas, inclusive, até uma carta de confissão que, segundo ele próprio, teria sido dirigida ao único ser que poderia ouvir seus pecados, Deus. Muito do que foi encontrado não era do conhecimento das pessoas. Ninguém poderia sequer imaginar que Sir Isaac Newton estaria envolvido em assuntos tão polêmicos, especialmente na época em que viveu e trabalhou. O leilão não teve a quantidade desejada de pessoas e as páginas acabaram sendo negociadas em lotes diferentes. Entre os compradores naquele dia estava o lendário economista John Maynard Keynes. Ele só conseguiu pegar cerca de 10% dos papéis. Mas o que ele descobriu nessas páginas foi tão notável que ele passou a última década de sua vida, tentando rastrear as páginas adjacentes. Parece que aquela coisa toda de cálculos, fórmulas e gravidade eram somente um hobby para Newton. Uma grande parte do seu trabalho era com base em religião e alquimia. Entre os manuscritos, descobriu-se que Newton era antitrinitário, isto é, ele acreditava em Deus, sim, mas para ele, Jesus Cristo era um homem comum e não o filho de Deus, como a igreja prega e os cristãos acreditam. Na Inglaterra do século 17, este era um ponto de vista muito perigoso e realmente pessoas haviam sido executadas por muito menos. Mas, apesar disso, Newton era um homem bastante apegado a Deus, ao mesmo tempo que era egoísta ao dizer que ele havia sido escolhido a dedo pelo Senhor para revelar a sabedoria oculta na Bíblia. Newton dedicou grande parte dos seus estudos para tentar encontrar o que ele chamava de código da Bíblia, que, segundo o cientista, revelaria o conhecimento a muito perdido sobre a natureza do universo. Em um manuscrito datado de 1704, Newton teria usado pistas encontradas no livro de Daniel do Antigo Testamento para calcular cientificamente o momento do Apocalipse. Embora incapaz de identificar uma data precisa, ele previu que chegaria antes de 2016. Ainda bem que ele não acertou, senão não estaríamos aqui. Conhecendo o lado errático de um dos maiores cientistas do mundo, não é verdade? O outro lado de Isaac Newton tendia ao ocultismo e à prática de alquimia. Especialmente naquela época, os alquimistas buscavam transformar metais básicos em ouro, procuravam a cura para tudo em remédios que costumavam preparar, além de divulgarem o elixir da vida, que permitiria você viver para sempre. Para a igreja, os alquimistas eram a versão urbana das bruxas, que costumavam viver isoladas em casebres na selva. Portanto, a alquimia era passível de forca ou fogueira em praça pública. Além disso, se naquela época você conseguisse transformar metal em ouro, certamente iria quebrar a economia da Inglaterra. E isso ninguém iria querer, não é verdade? Sir Isaac Newton estava absolutamente obcecado por isso. Entre os papéis leiloados em 1936, estava uma descrição detalhada de como fazer algo chamado Mercúrio Sófico, que na época de Newton se acreditava ser um precursor da pedra filosofal, a chave para a vida eterna. Ele dedicou 30 anos de sua vida na alquimia, obtendo alguns resultados, mas não chegando ao ponto culminante da prática. Aliás, ponto este que ninguém até hoje alcançou. Isaac Newton morreu em 31 de março de 1727, como já sabemos, bastante doente, mas com sua fama garantida. O fato dele ter enviesado para assuntos não pertinentes à ciência não tira sua importância na história da evolução humana. E conte aí, você conhecia esse lado de Isaac Newton? Obrigado por assistir e até a próxima. Nos encontramos, hein? Tchau!